Música Alessandra, congratulação! Thank you! Your school is wonderful! Não vai me responder? Be welcome! Olha, imagina se este anúncio fosse em inglês. Alguns de vocês não iriam entender. Será que não está na hora de você conhecer uma escola que pode te oferecer conversação, que pode te oferecer um curso com credibilidade em inglês, espanhol e alemão, entrando pela primeira vez no nosso programa, é a Idioma Escola de Línguas. Eles estão há quatro anos no mercado, existem duas unidades aqui em São Paulo, uma na Chácara Flora e a outra no aeroporto, né? Agora, o que diferencia essa escola, idioma, das outras escolas? A Alessandra, proprietária, ela oferece, além do curso regular e compacto aqui na escola, ela também vai até o local, é isso, Alessandra? Como é que funciona? Seja empresa, quer seja residência, onde a gente puder oferecer o nosso curso, nós vamos estar lá. A gente disponibiliza os professores para irem até o local e, além do que, a gente tenta oferecer para você que precisa de um curso específico, por exemplo, você é telefonista, você é secretária, você que trabalha no comércio exterior, a gente adapta o curso para que você possa utilizar a língua da melhor forma possível. É, desenvolver melhor dentro da sua área, né? Então, você que é empresário e quer oferecer isso para a sua empresa, eu acho que está na hora de ligar para cá e conversar com a Alessandra. Eu vou passar um telefone para vocês, o horário deles é de segunda a sexta, das 8h às 21h e tem mais, o material didático para você que quer fazer o curso aqui, ele é importado e também já está incluso no preço. As 20 primeiras pessoas que vierem para cá e fecharem com ela, tá? Fizerem a matrícula, vão ter 10% de desconto durante todo o curso. Isso, não importa o tempo. Tanto aqui dentro, tem 10%. Tem 10% de desconto, mas empresa também, se o empresário quiser também, tem esse desconto. O telefone é 564-7539, de segunda a sexta, das 8h às 21h, 564-7539. É um telefone que não pode sair da sua agenda, é idioma, escola de vingas. We are waiting for you. We are waiting for you.